Música Juízo de direito da segunda vara de Rio Largo em Alagoas foi definido como juízo provisório para julgar medidas urgentes relativas aos bloqueios de bens da usina Santa Clotilde. A decisão em caráter liminar é do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. No pedido encaminhado ao STJ, a empresa alegou que o juízo de direito da segunda vara de Rio Largo aceitou o processamento da recuperação judicial, mas mesmo assim, a usina sofreu bloqueios de bens e valores em contas bancárias por meio de atos executórios de outros juízos. A usina recorreu ao STJ pedindo a suspensão dos processos judiciais e o reconhecimento do juízo de direito da segunda vara de Rio Largo para resolver em caráter provisório medidas urgentes. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, deferiu parcialmente a liminar. A competência permaneceu com os mesmos juízos nos casos em que houve desbloqueio e devolução de valores ou demora no protocolo do conflito de competência. Nos demais casos, ficou definida a competência do juízo da segunda vara de Rio Largo. Na decisão, o ministro ressaltou que, segundo a jurisprudência do STJ, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial devem ser realizados pelo juízo universal. A liminar tem efeito até o julgamento do conflito de competência pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça.